Nos últimos domingos, nós temos vindo a fazer uma viagem com Jesus desde a Galileia até Jerusalém. Então, uma viagem que nos tem acompanhado nos últimos domingos e que é também o modelo e o exemplo da nossa vida cristã. Porque também a nossa vida é uma viagem, viagem que devemos percorrer olhando para Jesus e nesse encontro com Cristo, a nossa vida cristã vai se transformando. No domingo passado, o tema da Palavra de Deus era a necessidade de rezar sempre, sem desfalecer. E hoje, as leituras proclamadas insistem, sobretudo, na qualidade da oração. Rezar como? Rezar para quê? Rezar em que termos? Já estamos a perceber que é um tema fundamental para a vida cristã, mas para nós que somos catequistas, não o é menos. Isto é, nós temos de ensinar a rezar. Nós temos de rezar com os nossos catequizandos. E a oração exige determinadas atitudes para entrarmos no coração de Deus e para que o nosso coração se vá transformando. Aliás, o lema das nossas jornadas era isso mesmo. Dizia São Paulo, Rezai por mim, para que Deus abra o vosso coração à nossa pregação. O coração abre-se quando nos encontramos com Deus. O nosso coração torna-se, eu ia dizer, sensível, quando em nós os sentimentos de Jesus Cristo estão presentes. A parábola do Evangelho, a parábola do fariseu e do publicano, coloca em confronto duas atitudes na oração. Reparai como é que rezava o fariseu. Rezava, diz o texto, de pé, em voz alta, para que todos ouvissem. Julgando-se superior aos outros, que são ladrões, injustos, adultos e até mais. Superior àquele publicano que ao fundo do templo rezava a Deus. O publicano, ao contrário, ele que era socialmente considerado herege, porque não adorava a Deus no templo de Jerusalém, mas em Garizime, e que era considerado um homem corrupto e aliado do poder dominante, como é que ele reza? Reza de um modo muito reservado. Diz o texto, ficou à distância, não se atrevia a erguer os olhos ao céu, e mais ainda, diante de Deus, pede compaixão. No fundo, pede misericórdia. Foi apresentado um livro, penso que foi ontem, um livro que tem o título Misericórdia. Foi a mãe de uma escritora que lhe pediu que escrevesse um livro com este título. Porquê? A mãe estava num lar, que era da Misericórdia, da Santa Casa da Misericórdia, e nós podemos pensar que era logo no sentido de aqui não há misericórdia. Não. Queria que o título fosse Misericórdia, porque ela queria que fossem sidal de agradecimento. pelo modo como a tratavam, pelo modo como tinha companheiras e companheiros com quem falar, pelo modo como o carinho e o afeto estavam presentes. E reparei que este homem pede compaixão. Pede que Deus tenha compaixão dele. no fundo, ele pede que Deus lhe dê as graças necessárias para a sua vida. De facto, temos aqui dois modelos, duas pessoas que diante de Deus têm atitudes diferentes. Agora a pergunta que os meus amigos devem fazer, a começar por mim, é como é que eu rezo? Como é que eu me dirijo a Deus? Somos daqueles que nos consideramos superiores aos outros? Ou então daqueles que assumem o amor e a ternura de Deus? Mas há também uma outra dimensão na oração que não devemos esquecer e que vem presente no Evangelho, mas sobretudo na primeira leitura do livro do Benicidá e na leitura de São Paulo. O livro do Benicidá diz que Deus não faz exceção de pessoas, mas se tiver de favorecer, vai favorecer o pobre, porque ele não despreza a súplica do órfão nem os gemidos da viúva. E quem adora a Deus será bem acolhido e a oração do humilde ultrapassa as nuvens. Então, a atitude do publicano na oração deve ser também a nossa atitude de alguém que diante de Deus reconhece a sua vida. Coloca-se nas mãos de Deus para que para que Deus possa nele trabalhar e fazer dele uma nova criatura. Isto, irmãos, é fazer que a oração tenha implicações na vida do dia-a-dia. A oração não são apenas palavras, não são apenas fórmulas. A oração é sobretudo o coração que se abre à misericórdia de Deus. É sobretudo o coração que procura sintonizar com o coração de Deus. E na oração não podemos pretender que seja Deus a mudar, mas quando nós rezamos. é Deus que nos transforma a nós e é a nossa vida que deve mudar. São Paulo entendeu isto muito bem na sua vida, já no final da sua vida, quando ele, a sua partida deste mundo estava iminente, o que é que ele disse? combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E o que é que ele espera? Espera de Deus misericórdia, compaixão, amor e ternura. Porque o Senhor me livrará de todo o mal, Ele me dará a salvação. para concretizarmos esta qualidade da oração façamos todos ao longo da semana um exercício muito simples. O exercício que fizeram os apóstolos quando viram quando viam Jesus rezar. E a minha proposta é que durante esta semana todos os dias reservemos dois ou três minutos sentados num bom sofá ou numa boa cadeira e com os nossos lábios façamos a prece que fizeram os apóstolos. Senhor ensina-nos a rezar. E repetir isto várias vezes para que? Para no final com os mesmos lábios que pedem ao Senhor que nos ensine a rezar nós possamos rezar a oração que Ele nos ensinou. E depois devagar meditando as palavras para que elas cheguem ao coração e transformem a vida. Rezamos o Pai Nosso devagar lentamente para que a oração chegue ao coração e paz à nossa vida. Que neste dia a nossa prece seja esta. Senhor ensina-nos a rezar ou melhor rezemos uns pelos outros para que o nosso coração se abra à presença de Deus em cada um de nós. Amém. Amém. Amém.